Um dos assuntos de hoje do Café com Notícias vai ser o Fórum Sul Catarinense e Social que vai ser realizado nesse mês de novembro em Tubarão. Fique com a gente. Olá, obrigado por estar com a gente. Você que nos acompanha aqui pela Unisul TV, canal 4 Tubarão, canal 26 Laguna ou pela internet no unisultv.com.br. Nosso convidado de hoje é o diretor executivo da CIT aqui de Tubarão, Associação Empresarial, o Carlos Silvério. E a gente vai falar sobre o Fórum Sul Catarinense e Social que vai ser realizado aqui nesse mês de novembro. Bom dia, Carlos. É um evento que na verdade a CIT integra e outras entidades parceiras também estão ajudando aí na realização desse evento. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Rafael. É sempre bom estar contigo e bom estar na Unisul TV falando das realizações da CIT. E hoje mais especificamente sobre o primeiro Fórum Sul Catarinense do E-Social. Bom, esse Fórum, qual o principal objetivo da realização desse evento? O E-Social, ele a partir do ano que vem, ele passa a ser uma exigência, a aplicação do E-Social nas empresas a nível de faturamentos de, se não me falha a memória, de 78 milhões no ano de 2016. As empresas, a partir de 2018, teriam já esse compromisso de se adequarem ao E-Social. As outras empresas, a partir de junho de 2018. Nesse sentido, existe uma ansiedade muito grande das empresas e dos colaboradores das empresas envolvidos especialmente com a questão do E-Social para se capacitarem. E é nesse sentido que nós, em parceria com a Luzens, que hoje é uma empresa que, vamos dizer assim, que lidera a capacitação do E-Social na região, nós juntos estaremos, então, promovendo esse Fórum que vem, repito, de encontro com essa necessidade de capacitação que as empresas têm de entender o que é o E-Social e como fazer a aplicação desse novo modelo que o governo federal está, vamos dizer assim, criando e está obrigando as empresas a se incluírem nesse sistema a partir do ano que vem. Bom, a Luz, inclusive, o Yuri Ramos, que é um dos palestrantes do evento, já esteve aqui esse ano conversando com a gente algumas vezes, e ele mesmo promovendo algumas capacitações a partir dessa situação do E-Social, que é, como você explicou aí, um novo sistema que as empresas têm que estar incluídas. O Yuri é um dos palestrantes, né? Nós também vamos ter a Tânia Gurgel, o Marcelo Lau, o Orion Oliveira e o Luiz Antônio Araújo. Todos esses aí especialistas na área, pessoas que foram escolhidas pelo conhecimento que elas têm também nessa área, né, Carlos? Sim, na realidade, o relacionamento do Yuri e da Luzens com esses palestrantes, que são palestrantes ligados diretamente ao E-Social no governo federal, né, o Yuri ou a Luzens para o buscar capacitação se relacionou com esses palestrantes e eles virão, então, assim, abrilhantar o nosso fórum, né, e mais do que abrilhantar, virão capacitar, porque vai ter momentos de perguntas e respostas, né, para todos os palestrantes, e isso certamente vai ser um momento ímpar para que as empresas, os colaboradores das empresas, especialmente os envolvidos com a contabilidade, envolvidos com RH, envolvidos com a parte de segurança do trabalho, dos trabalhadores, enfim, mais especificamente esses colaboradores e essas empresas que também trabalham com isso, seriam as maiores interessadas nesse assunto pontualmente. É, porque alguns desses palestrantes, inclusive, são representantes do, um deles integra o Ministério da Fazenda, outro é o que é o Orion Oliveira, o Luiz Antônio Araújo, por exemplo, é também contador e auditor fiscal do trabalho, então, realmente, são autoridades, especialistas que, de certa maneira, representarão também esses órgãos oficiais, que é aos quais aí as empresas vão ter que se reportar dentro do E-Social, né, desse novo modelo. É, o E-Social, para ser, assim, mais simples a explicação, ele é esse novo modelo de repasse das informações das empresas para uma base de dados única do governo federal. Quer dizer, hoje, as informações que são repassadas ao governo federal, elas partem de várias formas, né, para a Caixa Econômica, para o Ministério do Trabalho, para a Receita Federal. A partir da aplicação do E-Social, vai ser uma informação única, e, portanto, existe, sim, muitas dúvidas ainda, e essa informação única, ela vai servir de base para que o governo federal também se aproveite, para que todos os órgãos do governo federal se aproveitem dessa base de dados para terem as suas informações. Então, a gente vê isso como um avanço, né, sabe-se que isso vem, de qualquer forma, a, vamos dizer assim, a ter, por parte do governo federal, um monitoramento, um conhecimento de tudo o que se passa na vida, vamos dizer assim, do empresário e do trabalhador. Porque todas essas informações das empresas e das instituições e dos órgãos públicos, enfim, tudo isso vai estar tudo concentrado em base de dados que facilitarão a vida, sim, do monitoramento do governo, ao mesmo tempo que facilita, sim, a vida da pessoa física, do trabalhador, que vai ter as suas informações, por exemplo, quando num pedido de aposentadoria ou numa, vamos dizer, em algo que venha a ter necessidade de previdência ou de Ministério do Trabalho, vai estar tudo dentro de uma base de dados que, certamente, nós todos, como trabalhadores ou mesmo como empresários, vamos ter a nossa facilitação quando buscarmos também ter as informações da nossa trajetória empresarial ou de trabalhador. Bom, o Fórum Sul Catarinense vai ser realizado no dia 23, hoje é quinta-feira, 16 de novembro, na próxima semana, na próxima quinta-feira, dia 23, é isso? Na próxima semana, no dia 23, a partir das oito horas da manhã, a gente tem uma vasta programação, já que são cinco palestrantes envolvidos com esses trabalhos, nós estaremos, a partir das oito horas, recebendo os nossos inscritos com um café da manhã, a gente tem até ao meio-dia os trabalhos acontecendo, ao meio-dia a gente vai possibilitar que esses participantes estejam também almoçando lá no Parque Ambiental, a partir da tarde também, a partir da uma e meia, também estaremos no meio da tarde servindo mais um café, também para os participantes, encerrando as nossas atividades por volta de seis horas. E é importante também frisar que algumas empresas relacionadas com o tema, também estarão com os seus estandes, com as suas ilhas dentro do hall, do evento, para que possam também estar oportunizando que as pessoas, que os inscritos também estejam conhecendo outras soluções de empresas que possam também contribuir com a aplicação do E-Social nas suas empresas. Bom, o fórum todo acontece no Parque Ambiental, em Cantos do Sul, em Cabo Faria de Baixo, lá no teatro, no teatro que temos lá, né? Então, exatamente. É preciso fazer a inscrição, Carlinhos? Como é que vocês também estão nos preparando? As inscrições estão sendo feitas na CIT, estão sendo feitas no Sindiconte e também na Luzens, mas qualquer informação que queiram ter, o telefone da CIT é 3626-6222. 3626-6222. A BRH e o Sindiconte são nossos parceiros no evento, assim como a FACISC, né? E a gente até pede que as pessoas agilizem as suas inscrições, né? Que tem sim valores diferenciados para os associados da CIT, para os associados do Sindiconte e da BRH, e com valores especiais também para pacotes de empresas. Por quê? Porque as empresas, normalmente, elas deverão ir em blocos, porque elas acabam envolvendo os departamentos de RH, com financeira, enfim. Então, normalmente, sempre tem mais de uma pessoa na empresa que estará diretamente envolvida com o tema. E a gente acredita que vá ter o público máximo, a capacidade do auditório é 380 lugares, e a gente acredita que será um evento que nós estaremos com a casa cheia, e que, certamente, será de êxito e que, certamente, também capacitará aqueles que lá estiverem para, vamos dizer assim, estarem mais tranquilos, né? Para iniciar a aplicação do E-Social nas suas empresas. Bom, quero agradecer aqui a participação do Carlos Silvera, o diretor executivo da CIT. Ele que conversou com a gente sobre o Fórum Sul-Catarinense E-Social, que vai ser realizado na próxima semana, dia 23 de novembro, aqui no Parque Ambiental, em Cantos do Sul, em Cáfora de Baixo. E espera reunir aí, tanto participantes de toda a região, que vão poder acompanhar esse hall de palestrantes estaduais, nacionais e locais, e especialistas, todos eles, nessa área de E-Social. E o Carlinhos também representa a CIT aqui, que é uma das entidades organizadoras do evento. Carlinhos, muito obrigado por sua participação no programa e sucesso nesse fórum. A CIT aqui agradece a participação, e contamos com as inscrições, né? Desses interessados, desses empresários, desses colaboradores das empresas envolvidos com RH, com contabilidade, com finanças, que certamente será um evento de muito êxito. Obrigado mais uma vez, bom dia. E a seguir temos as dicas de emprego de Fernando Rodrigues. Nós já voltamos. E aí E aí